E aí galera, beleza? Bom galera, você não deve conhecer, mas esse aqui é o meu banheiro e no vídeo de hoje eu tenho um desafio, eu vou passar 24 horas no meu banheiro trancado eu não vou poder sair daqui nessas 24 horas, não vou poder passar da minha porta eu vou ter que viver aqui 24 horas, dormir, acordar, comer e fazer coisas para me divertir e passar o tempo porque é muito difícil ficar 24 horas parado e eu sou uma pessoa que não consigo ficar parado eu não consigo ficar, sei lá, 5 horas no computador, 5 horas fazendo uma coisa eu gosto de estar sempre em movimento, fazer alguma coisa então por isso que eu quero fazer esse desafio porque eu tenho certeza que vai dar errado, eu vou ficar muito entediado mas para isso eu preciso me preparar então vou lá no Walmart, vou comprar algumas coisinhas e eu já venho beleza gente, estamos aqui no Walmart prontos para começar a nossa caça para as coisas do banheiro bom, primeira coisa que eu vou pegar galera é esse edredom para a gente forrar a nossa banheira para eu poder dormir bem gostosinho e bem quentinho porque eu já tenho um edredom, só que esse aqui vai ser o para forrar embaixo para ficar bem fofinho, né? porque não dá para dormir numa banheira, então bora bom gente, estamos aqui para pegar algumas almofadas porque eu quero usar isso aqui como travesseiro porque a gente vai precisar de uma almofadinha para a gente dormir na nossa banheira então ó, almofadinha e agora vamos atrás de mais coisas e snacks para sobrevivermos um dia no nosso banheiro e gente, eu também vou levar essa pipoqueira porque enquanto eu estiver na banheira eu quero fazer uma pipoquinha e passar meu tempo vendo uma série, um filme, ver Netflix então bora gente, acabamos de pegar aqui uma pipoquinha para a gente utilizar na nossa pipoqueira então, eu também peguei gente uma coquinha aqui para a gente tomar uma grandinha porque eu acho que isso aqui vai ser suficiente para a gente aguentar a noite então, eu acho que é isso né Thayer tem mais alguma coisa? eu acho que está tudo certo hum, vamos embora então, bora bom galera, voltei do Walmart todas as coisas estão aqui a pipoqueira, a nossa refrigerante nossos docinhos eu peguei três docinhos, um Kit Kat esse aqui que parece ser meio azedinho de cereja e aquele ali que é um Reese's que é meio de manteiga de amendoim peguei pipoquinha para a nossa pipoqueira peguei um cobertor peguei duas almofadas e eu ainda vou pegar o meu travesseiro meu travesseiro de corpo e o meu outro cobertor que é esse aqui e bom, está na hora de arrumar porque o meu banheiro precisa ser decorado deixa eu mostrar para vocês galera o meu banheiro ó, isso aqui é o tripézinho que eu vou deixar gravando né eu vou deixar aqui dentro porque a porta tem que estar trancada bom, esse é o meu banheiro olá pessoal, aqui temos a pia privada e banheira a minha ideia é passar a noite na banheira dormindo aqui e sei lá usar a banheira para ver série posso também ficar sentado botar o notebook aqui ficar trabalhando, sabe? então eu acho que dá para passar 24 horas não vai ser fácil mas também não vai ser tão difícil e a única coisa que eu tenho comum de fora é essa janela não, deixa eu subir ela aqui é essa janela só que ela sempre está assim por causa que a temperatura aqui do banheiro está muito mais quente que lá de fora mas pelo menos a gente tem uma iluminação de fora para saber se está de dia ou se está de noite e eu também vou estar com o meu celular então eu vou pegar aqui algumas coisinhas para eu trazer para o banheiro porque daqui a pouco começa o meu confinamento eu não vou poder sair desse banheiro e eu vou ter que falar com os meninos apenas pelo celular e bom, deixa eu preparar aqui as coisas e eu já volto, beleza? beleza galera primeira coisa eu preciso transformar a minha banheira em algum local que eu possa dormir então para isso eu comprei esse edredom ainda tem outro edredom e também lá embaixo lá na sala a gente tem algumas cobertinhas que eu posso pegar emprestado e só devolver amanhã então primeiro de tudo vamos forrar isso aqui com o edredom ah, e só para avisar galera antes eu limpei a banheira sequei fiz tudo preparadinho porque eu sabia do desafio então né eu preparei isso aqui bom, primeiro vamos dar uma forradinha eu quero deixar minha banheira estilosa para eu poder ficar feliz dormindo aqui e eu acho que não vai ser difícil hein galera então vamos aqui dar aquela forradinha bom galera a primeira fase do encamamento da minha banheira está feito eu já fiz aqui uma superficiezinha não está tão fofa mas aí que vai entrar o nosso travesseiro de corpo e as almofadas então vamos já pegar eles porque falta pouca coisa vem cá travesseirinhos vem cá almofadas beleza o travesseiro eu não tive que comprar né porque eu já tenho um e nem o travesseiro de corpo só almofada eu achei melhor comprar então a gente vem e taca ó a gente taca, taca porque quanto mais fofinho melhor né então a gente vem aqui planeja deixa tudo certinho bota aqui na lateral outro aqui beleza está ficando bom está ficando bonito agora falta mais coisa peraí bom galera voltei aqui essa aqui é a versão 1.0 da nossa caminha ela está bem gostosa eu decidi botar o meu travesseiro ali na bunda porque estava doendo as duas almofadas no pé e o travesseiro de corpo decidi botar aqui para ficar com o apoio e isso aqui para ficar um travesseiro para eu deitar com a cabeça aqui para o lado sabe e eu também peguei aqui galera quatro mantinhas para a gente tacar aqui no meio para ficar bem gostosinho porque quanto mais mantinha mais fofinho vai ficar e mais gostosinha a nossa cama ficará galera e quanto mais gostoso melhor vai ser ficar aqui né não vai ficar tão chato não vai ficar tão ruim e aí vai ficar bom então deixa eu preparar aqui tudo e quando tiver tudo prontinho eu volto beleza bom galera já estou aqui bem aconchegado na minha banheirinha está bem gostoso quando eu for dormir eu posso dar uma dobradinha aqui ó e fazer assim porque eu gosto de dormir de lado e se ficar frio eu tenho a minha cobertona que eu posso tacar aqui por cima e aí eu fico todo cobertinho gente eu não acredito que eu estou na minha banheira isso aqui está tão gostoso não nossa dá até para dormir desse lado aqui caraca galera não vai ser fácil hein vai ser muito bom gente se você quiser ver mais desafios como esse não esquece de deixar o like e bom eu ainda tenho algumas coisinhas para arrumar e aí depois disso eu vou me trancar e vai ser confinamento total por 24 horas então vamos lá Mike você está sabendo meu desafio? pelo que eu estou olhando aqui você vai dormir no banheiro? eu vou passar 24 horas no banheiro impossível impossível você vai beber o que? você vai beber isso aqui? não eu tenho um refrigerante eu tenho minha aguinha já separada eu só preciso trazer as coisas mas ó Mike dá uma entrada aí na minha caminha caramba boy essa cama ficou melhor que a minha caraca que é muito confortável gostoso né? nossa eu vou fazer esse desafio também só que sem gravar qualquer coisa eu deixo montado aí para você e você dorme um dia vai para mim aqui boy aham não duvido o que Mike? está tão bom aí olha aí nossa está uma delícia mesmo hein boy viu? dá para dormir de boa esse barulho que vocês estão escutando galera é uns durex que eu botei ali na lateral porque esse outro cobertão não estava pregado muito bem não caraca boy você é doido velho como é que você vai ficar 24 anos aqui? filho tem tudo preparado eu tenho meu notebook tenho comida tenho bebida não precisa de mais nada boa sorte boy pega aqui na minha mão você merece bom galera eu acho que chegou a hora é hora de dizer tchau para o meu quarto deixa eu mostrar aqui para vocês meu quarto está todo destruído está todo acabado mas bom eu não vou ter que cuidar disso por um tempo deixa eu só aproveitar e já vou o que? desligar a luz do quarto porque eu não quero gastar energia e vamos lá galera é um é dois é três e beleza bom vamos lá galera fechado estou com a pipoquinha estou com o meu notebook estou com o meu refri estou com a minha água estou com meus doces estou com o meu celular meu carregador mais doce pipoquinha mais água nossa caminha eu acho que está bom né galera eu também trouxe a Arlo e a GoPro para a gente poder gravar alguns takes aqui até para mostrar o meu dia a dia para eu não ficar tendo que tirar e pôr um tira e põe a câmera então vamos lá galera primeira coisa que eu quero fazer bom galera primeira coisa que eu vou fazer hoje é editar o vídeo que vocês assistiram ontem que é o vídeo da bazuca diária então primeiro um salgadinho para a gente sobreviver na realidade isso daqui é um doce e salgado a gente já vê se isso daqui é bom porque eu nunca experimentei se for ruim eu estou ferrado não mentira tem outros doces e tem pipoca pipoca é bom eu também vou pegar o meu notebook eu tirei o cobertor porque eu não vou precisar do cobertorzão agora e eu vou ficar aqui dentro e a gente vai editar o vídeo junto beleza? bom galera já estou aqui na minha banheira está na hora de editar o vídeo que vocês assistiram ontem e bom estou aqui com a GoPro gravando também então aqui dá para a gente ver minha câmera o microfone o tripézinho tem a Arlo que eu vou utilizar para deixar gravando de madrugada de noite e bom vamos lá tem que editar o vídeo né isso se chama os bastidores de um vídeo hein galera que cara bonito mas bom calma aí antes de começar a editar galera eu quero fazer uma coisa eu estou meio com fome não vou mentir então eu quero experimentar galera os docinhos do Reese's para quem não sabe o Reese's é tipo um doce de manteiga de amendoim é muito bom e esse aqui está poppet mix ou seja é um mix de sentimentos vem vários diferentes e bom vamos ver se é bom eita nossa o cheiro está gostoso que nem tem isso aqui é um bitzinho não sei se é bom não é bom pelo menos esse que eu peguei porque uma mistura de salgado e doce é diferente é diferente tá tem outro esse aqui parece um mini pretzel esse é salgado que estranho tem doce e tem salgado aqui dentro esse aqui eu acho que é o salgado e doce parece uma pipoca e com doce vamos ver é exatamente isso uma pipoca com doce achei bom pipoquinha até que eu achei bom e tem esse aqui que é o famosíssimo que é um copinho humm esse é só doce é uma delícia muito bom muito bom mas beleza eu vou editar o vídeo aqui não vou mostrar eu editando porque senão vocês vão ter spoiler do vídeo se vocês quiserem ver o vídeo clica no cardzinho que esse vídeo eu vou estar editando aqui do banheiro beleza então não esquece de deixar o like lá nesse vídeo lá naquele vídeo e nesse vídeo também e eu volto daqui a pouco beleza bom gente pra descer o docinho hora de abrir a nossa coca ó eita preula tem dois litros de pura sedução aqui dentro isso aqui é da marca Great Value eles fazem várias coisas boas e vamos ver se eles fazem refrigerante bom hein galera muito bom hein nossa eu vou adorar fazer esse desafio galera se vocês quiserem que eu faça mais desafios ficando preso sei lá no meu quarto na sala naquela casinha do quintal ou até mesmo no meu closet eu posso tentar fazer beleza mas bom eu já volto qualquer coisa qualquer update tô aí com você beleza galera eu já tô começando a ficar cansado já tá ficando de tarde ó dá pra dar uma olhada ali tá bem mais escuro lá fora deve ser umas seis sete horas deixa eu ver é são sete horas ó deixa eu mostrar aqui pra vocês sete horas e bom eu tô muito no tédio já editei o vídeo já tá tudo preparado não aguento mais comer esse doce aqui já que eu estou no tédio o que é melhor pra fazer do que conversar com vocês então eu vou postar uma enquete lá no meu instagram então se você não me segue me segue aí arroba febatista e eu vou conversar com vocês vou falar pra galera fazer perguntas então bora beleza galera vou postar no meu instagram então se você não me segue você está perdendo porque provavelmente quando sair esse vídeo já passou 24 horas ou seja o story já saiu do ar mas você ainda tem tempo de me seguir e quem sabe no próximo vídeo próximo desafio a gente conversa mas eu quero aproveitar galera e quero experimentar a outra balinha a balinha azeda que eu comprei porque eu gosto muito de doce azedo e eu nunca tinha experimentado essa então deixa eu pegar aqui peraí ai meu deus ai meu deus quase que eu deixo que a minha água bom é essa aqui e ela pelo jeito mistura duas coisas que eu amo que é coisas azedas principalmente doce e cereja porque aqui está falando que é cherry blaster ou seja uma cereja explosiva não sei beleza hum o cheiro é bom o cheiro é bom olha só uma cerejinha está vendo galera é tipo uma cerejinha aqui o negocinho verde e as bolinhas e a cerejinha então bora experimentar hum nossa é muito boa e muito azeda amei amei eu vou ficar aqui pra sempre tchau mentira eu preciso responder vocês nos stories então vai lá me segue arrobaferbatista e eu já volto quando ficar um pouquinho mais de noite eu volto ai a gente faz um uma pipoquinha assiste um filme beleza galera agora atualização são 8h52 e eu perdi a hora porque já era pra eu ter pedido comida porque são quase 9h e eu vou pedir comida agora a sorte é que tem um mcdonald's aqui do lado de casa e eles entregam em tipo menos de meia hora o cara já tá aí então eu tô aqui já pedindo né tô pedindo pelo uber eats e bom pedi um blt que é bacon lettuce e tomatoes que é bacon alface tomate e frango empanado é um dos meus lances preferidos aqui do canadá e bom acabei de pedir e daqui a pouquinho os meninos lá embaixo vão ser surpreendidos com o entregador de mcdonald's e vai ser pra mim então daqui a pouco alguém vai ter que subir aqui e me entregar porque eu tô preso eu não posso sair eu tenho que cumprir o desafio e enquanto isso eu tô conversando com a galera lá no meu instagram então me segue lá arrobaferbatista e bora esperar o lanche galera o cara tá quase chegando tá dando um minuto então deixa eu dar uma olhada aqui na arlo e vamos ver ao vivo o cara chegando galera lembrando que eu tô aqui no banheiro ainda mas a gente tem câmeras de segurança pela casa e a gente consegue ver as coisas lá fora então vamos dar uma olhada no cara no entregador chegando e vamos ver quem que vai atender a porta porque quem atender vai ter que trazer aqui pra mim porque eu não posso sair então vamos esperar ó lá galera o cara tá chegando não internet não faz isso comigo não faz isso comigo ó lá ele tá vindo ó vai tocar a campainha beleza vamos ver quem que vai atender vamos ver quem que vai atender eita lá vem tá ao vivo lembrando hein galera tá ao vivo tá vendo lá em cima e aí eita será que ninguém atendeu opa não chegou chegou é o Tair então já sabemos que em segundos o Tair vai aparecer naquela porta e vai me dar meu delicioso McDonald's então vamos esperar o Tair Tair eu estou aqui no banheiro pode entrar é a porta dá uma empurrada pode isso meu deus e aí Tair beleza é por isso que você não sai daqui aham poxa mas aqui tá tão bom você quer algum doce tem vários doces aqui não doce eu gosto nossa pôr esse quarto aqui tá melhor do que o meu tá mais decorado que o meu eu tive que me preparar né Tair ó chegou sua comida que você pediu muito obrigado que que é isso é um McDonald's é um McDonald's olha eu quero batatas fritas ó Tair mas eu acho que você deveria experimentar ó eu tenho alguns docinhos aqui tem um docinho meio ácido e tem um docinho que é doce e salgado junto tá então eu vou primeiro experimentar o ruim esse é bom galera se eu tiver aparecendo estranho aqui é porque eu tô cansado corri demais mas bom Tair guarda batata que eu venho te visitar beleza eu vou ter uma janta agora beleza falou banho falou bom galera esse aqui é o BLT ali tá a minha coca e aqui dentro tá umas batatinhas e vamos pegar uma batatinha você quer uma batatinha gente? pode pegar pode pegar bota a mão no monitor aí pega bom galera agora eu vou jantar e depois que eu jantar o meu McDonald's eu vou preparar aqui o meu recinto porque eu vou querer ver algum filme ver alguma série até pegar no sono e também eu vou fazer uma pipoquinha porque eu quero testar aquela maquininha de pipoca então vamos lá beleza galera são 10h20 10h30 quase 10h30 e bom eu acho que tá no horário perfeito pra gente fazer uma pipoquinha ver um filminho e dormir então vamos lá bom basicamente eu tava dando uma lida no celular sobre como que a gente como que isso daqui funciona a gente taca o milho aqui e ele vai sair por aqui só que eu acabei de pensar que eu não trouxe nada pra segurar a pipoca mas como vocês sabem eu pedi meu McDonald's e eu posso usar a caixinha do lanche pra ser o recipiente da pipoca que sonzinho mais gostoso hein tá pelo jeito eu acho que é só apertar o botão ai meu Deus ai meu Deus eu tenho que preparar isso aqui meu Deus meu Deus meu Deus galera eu acho que tá começando a ficar pronto eita tá começando a ficar pronto meu Deus nossa que cheio de ai meu Deus explodiu tem pipoca no chão meu Deus meu Deus meu Deus eu vou deixar assim eu vou deixar assim as pipoca tão voando meu Deus do céu tá começando a sair tá começando a sair meu Deus tá fazendo muito barulho meu Deus eu tô ficando com medo galera eu devo ficar com medo ai meu Deus tá vindo tá vindo ihiii meu Deus tem muita pipoca não vai explodir a última cá demais meu Deus galera o meu banheiro virou um pipoqueiro olha aqui a pia tá cheio de pipoca e ainda tem pipoca aqui dentro meu Deus eu vou ter que chamar meus amigos pra eles pegarem um pouco de pipoca galera pera ai bom galera eu chamei os meninos agora tá na hora da gente experimentar a pipoquinha né ela tá bem estourada ai meu Deus do céu não 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 que bom que que bom que ficou que bom que ficou eu ainda tirei a tampa do negócio meu Deus galera eu sou a pessoa mais desastrosa desse mundo inteiro tá gostoso né é que tu não viu nada ali a caminha tá muito boa não vejo a hora de deitar nela e dar uma dormida bom vamos comer pipoquinha eu vou preparar um filme e vou dormir então eu acho que essa vai ser o último take então boa noite boa noite eu vou comer essa pipoca e eu vou terminar essa pipoquinha e vou dormir galera tchau e nos vemos amanhã de manhã nossa bom galera acabei de acordar agora são 6h26 e já tá na hora de acordar né eu preciso sair de casa tenho que ir pra escola e não foi fácil dormir eu pensei que ia ser mais fácil mas é meio complicado eu fiquei mexendo de um lado pro outro e bom deixa eu dar uma mostrada pra vocês como que ficou eu vi umas séries antes de dormir e comi um pouquinho da pipoca deu uma pipoca deu uma limpadinha né botei toda a pipoca que tava ruim ali e bom esse foi o resultado do nosso dia né abri o nosso kitkat no meio da noite tomei a coca ainda tem um pouquinho dessa coca e eu tô com suor mas é isso eu acho que foi um desafio completo é eu espero que você tenha gostado se você curtiu não esquece de deixar o like aí embaixo se quiser ver mais desafios bote aqui nos comentários e é isso gente é agora eu vou precisar arrumar isso aqui porque depois que eu chegar da escola eu quero minha caminha boa e vamos sair né vamos sair depois de 24 horas depois de 24 horas eu tenho a liberdade eu consigo sentir o mundo de fora meu Deus meu Deus que coisa mais linda olha só fiquei 24 horas ali mas bom gente até o próximo vídeo tchau